Olha, e tem Sergipana participando do Rearque Musical na TV Record. Hoje, às 11 horas, a cantora Raquel Diniz vai se apresentar no programa Canta Comigo, comandado por Gugu Liberato. Raquel Diniz é natural aqui de Aracaju, tem 33 anos e possui influências musicais da MPB, Bossa Nova, Rock e Samba. É uma defensora da música brasileira. Ela está entre os 63 selecionados para participar do Canta Comigo. E a cantora Raquel Diniz mandou um recado para os telespectadores da TV Atalaia. Fala, galera ligada na TV Atalaia. Eu sou a cantora Raquel Diniz e eu venho convidar aqui todos e todas para assistirem logo mais às 23 horas aqui na Record ao programa Canta Comigo, comandado pelo apresentador Gugu Liberato. E eu estarei lá com muito, muito orgulho, representando a nossa linda, a nossa querida, a nossa amada Sergipe. E eu conto muito, muito com o apoio de todos vocês. Então aproveita, segue nas redes sociais, arroba Raquel Diniz, underline cantora, marca lá, filma. Enfim, conto com a torcida de todos vocês. Tá bom, Nessa? Beijão! Uh! A nossa torcida para você, Raquel. A nossa torcida para você, Raquel. A nossa torcida para você, Raquel. Obrigado.